Aqui foi o meu amigo Paulo Henrique, rapaz, que fez essa gravação e enviou pra gente ontem. Populares prendem criminoso aí em tentativa de assalto na zona norte da nossa capital Terezinha. Segundo testemunhas, ele entrou e chegou a pegar aí uma certa quantia de um estabelecimento. Porém, foi rendido por populares que seguraram aí até a checada da polícia. Detalhes na reportagem. Conta aí o que eu tinha da praia. Ei, Géssica, esse material é o do Paulo Henrique ou é o material novo que o Francisco Filho fez? Saiu. Saiu? É. Pastor, coloca bem aqui pra mim nessa tela aqui, por favor, pastor. Então, realmente, é o Francisco Filho. Mas já já tem uma matéria, parece sendo repetida, mas não é. Já já a gente vai mostrar pra vocês um vídeo semelhante a esse, mas que aconteceu ali nas mediações do antigo balão da Coca-Cola. Porque aí já não é mais um balão, né? E aqui é o Francisco Filho. Espalha pra geral. Marcelo da Lurdinha. Esse sujeito aí que vocês estão acompanhando, chegando aqui na delegacia, ele deu o nome de Rafael da Silva Souza, 35, 38 anos de idade. É o seguinte, ele acabou sendo contido por populares ali na Avenida Jeromênia, bairro Buenos Aires, zona norte de Teresina. É o seguinte, ele foi contido porque estava praticando roubos ali no setor do comércio do bairro Buenos Aires. Já havia subtraído uma sandália, uma bolsa, e aí a população foi lá e, ó, o agarrou com ele, uma arma branca. E também um depósito para colocar líquido inflamável, gasolina. De acordo com a polícia, no momento em que ele acabou sendo preso, uma vítima que teve sua bolsa subtraída, dona de um estabelecimento comercial, ainda disse, olha, ele quer atirar fogo aqui na minha loja. Vai caindo, vai matar muita gente, meu Deus, vai ter um jeito. Vai ter um jeito de atiração no crime, meu Deus. É muita atiração. Vai, rapaz, vai. Ele foi trazido para cá. A quem diga, ele faz uso de medicamento, já que ele precisa aí tomar por conta de problemas pessoais. Mas tudo isso será investigado aqui na delegacia. As vítimas já vieram para cá. Ele não conseguiu explodir nenhuma loja, graças a Deus. E todo o material foi apreendido e trazido para a central de flagrantes. O elemento estava ao chão, imobilizado, e próximo dele os produtos do roubo. Colhemos as informações. Ele estava munido de uma arma branca, uma faca, e rendeu uma proprietária lá, subtraiu uma bolsa, mediante ameaça de atirar fogo na loja, tocando o terror lá naquele centro comercial, ali no bairro Benozares. E tivemos um relato lá que ele faz uso de remédio controlado. De fato, ele estava muito alterado, pedindo para ser preso, pedindo para morrer. Pode me matar, me leva daqui. Mas o intuito da polícia foi resolver o problema da situação o mais rápido possível. Colhemos as informações, pegamos os produtos que ele subtraiu, e a proprietária da loja se encontra aqui. Se ele realmente estava com essa intenção, a gente não sabe. Mas o depoimento das vítimas confirma isso. E ele se utilizou desse combustível e iria tocar fogo lá.